Paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito Só se o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Quero ouvir! Mais, mais uma vez, amigo! Paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito Só se o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não digo mais pros meus amigos, vivo tão calado Ei, ei! Paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito